Você não avisou pro meu coração Eu tava passando só de visita E o lance a ser passageiro E eu a ver navios cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas infeliz do teu cheiro tá entrando em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Foi meu supermercado pra alvo Eu já acho que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira não empapou Lavei a roupa de cama Mas infeliz do teu cheiro Tá entrando em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Foi meu supermercado pra alvo Eu já acho que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira não limpa amor Você não avisou pro meu coração Eu tava passando só de visita Que o lance a ser passageiro E eu a ver navios cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas infeliz do teu cheiro Tá entrando em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Foi meu supermercado Lavei a roupa de limpeza Limpa sujeira não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas infeliz do teu cheiro Tá entrando em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Foi meu supermercado pra alvo Lavei a roupa de cama Mas infeliz do teu cheiro Eu parei de sofrer E por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair E agora eu vou sair e me divertir Vou pro roubo e quero curtir Chega de sofrência Agora vai ser parra todo dia Vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejada eu vou Volta a pegada eu vou Deveria amar Pra vaquejada eu vou Volta a pegada eu vou Eu juro a você Eu não vou nem lembrar Pra vaquejada eu vou Volta a pegada eu vou Vou descer na boiada Deveria amar Pra vaquejada eu vou Volta a pegada eu vou Eu juro de você Eu não vou nem lembrar Eu parei de sofrer Eu parei de chorar Por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair e me divertir Vou pro roubo e quero curtir Chega de sofrência Agora vai ser parra todo dia Vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejada eu vou Volta a pegada eu vou Vou descer na boiada Na velheria amar Pra vaquejada eu vou Volta a pegada eu vou Eu juro de você Eu não vou nem lembrar Tome forró Tome forró Tome forró Tome forró Tome forró Vagner forró Meu patrão Wagner Ferragens Eu falei Wagner Ferragens O manão de massa bem estourou Para em dia 4F Para a pegada do friseiro Leque Cidês Eu tentei te esquecer Fale com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo é perto Do seu beijo, seu fogo Cê tem o toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? Porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Tudo já vai com carinha de neném Simbora eu patro receber Gravando tudo ao vivo, hein? Conselho, bó! Leque Cidês Leque Cidês Cê tem o toque que me deixa louco Odei, odeio Odeio, odeio Odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném 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 O jovem de neném Leque Cidês Leque Cidês O rei da qualidade Leque Cidês O rei da bondade O rei da qualidade Acerandinho foi, tira o balão, tamo junto aí Bajario Mets, Bajario Mets Eu disse, eu já ganhei sem minha galera Hoje é sem mim, já preparei o piso É pra rar no meu caminhão No traje, maqueiro, bota cabalo selado Hoje nem a palma, eu durmo só no meu colchão As quedas bebem, descem até o chão E me ouvindo dançando um forrozinho Sobe o poeirão, vaquejada boa Só presta sim, hoje tem Fecha de gado, paredão na roça e mulher pra dançar colado E hoje tem Fecha de gado, hoje tem Boa no chão, vaqueiro, bota cabalo E hoje tem Fecha de gado, paredão na roça e mulher pra dançar colado E hoje tem Fecha de gado, hoje tem Boa no chão Vai seu tutu Seu jaga, ganhei sem minha galera Hoje é sem mim, já preparei o piso É pra rar no meu caminhão No traje, maqueiro, bota cabalo selado Hoje nem a vai, tutuzinho E me ouvindo dançando um forrozinho Batendo, bota só Meu poeirão, vaquejada boa Só presta sim, hoje tem Fecha de gado, paredão na roça e mulher pra dançar colado E hoje tem Fecha de gado, hoje tem Boa no chão, vaqueiro, botão, por pega E hoje tem Fecha de gado Carlinho, ô E hoje tem Fecha de gado, hoje tem Boa no chão, vaqueiro, botão, porra Vai chorar nos palestras, não é Brasil Isso aqui é dar uma cantora, toma em forró, bimbo E aí E aí E aí E aí Toma em forró Tony Luiz e forró de lói Olha os fringos, olha a batida Carreta, RR, toca essa daí Podinho do baredão Caminhão, Alexson e Aragati Essa menina é treinada, ela é uma sedução Tá causando um tumulto na frente do baredão É foda quando ela desce com cara de safadinha Fico louco quando ela vem na onda da agachadinha Agachadinha, agachadinha, agacha, agacha, agacha E toma, 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 toma Toma agachadinha, agachadinha, agacha, agacha, agacha E toma, 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 toma Ei, da menina, tá bom demais Cidadão de luz, porra de voz Fiesta vermelha de Maracanã Meu patrão Mário Jorge de Viçosa Rumi de divulgações Robinson de divulgações Essa menina é treinada, ela é uma sedução Tá causando um tumulto na frente do baredão É foda quando ela desce com cara de safadinha Fico louco quando ela vem na onda da agachadinha Agachadinha, agachadinha, agacha, agacha Toma, toma, agachadinha, agacha, agacha, agacha E toma, 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 toma Agachadinha, agachadinha, agacha, agacha, agacha E toma, 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 toma Agachadinha, agacha, agacha, agacha E toma, 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 toma Toma, toma, toma Tom, Tom, Tom CD Cristênia Forrozeira, vestido de luz Rplay Diz, meu padrão Rogério Casa de Pensas e Lava Jato Ô Fernando, tamo junto, hein? Ei, menino! Se liga só no repertório do Rápio C3 Jh, sacos e copos personalizados Lopes, loqueta e divulgações Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa E vai você, eu chamo, é do DT Eu tô chapado, cheio das vontades De te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mais um 9-9 eu pago E louco, vai vencer nas nossas quente no carro E ela vem, sacou o lejão da rafa Na frente do seu neném Quer votar, dona brava, isso eu vou te dar também Só votar, dona meu bem Só votar, dona meu bem E ela vem, sacou o lejão da rafa Na frente do seu neném Quer votar, dona brava, isso eu vou te dar também Só votar, dona meu bem Só votar, dona meu bem Só votar, dona meu bem Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim De longe sinalizou pra mim E tá lotado de mina gostosa E vai você, eu chamo, é do DT Eu tô chapado, cheio das vontades De te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mais um 9-9 eu pago Piloto vai vencer nas nossas quente no carro E ela vem, sacou o lejão da rafa Na frente do seu neném Quer votar, dona brava, isso eu vou te dar também Só votar, dona meu bem Só votar, dona meu bem E ela vem, sacou o lejão da rafa Na frente do seu neném Quer votar, dona brava, isso eu vou te dar também Só votar, dona meu bem Só votar, dona meu bem Só votar, dona meu bem Roseli Divulgações Divulgando Donilões WCDs Oficial Tiago Gomes Divulgações Das dois irmãos Meu patrão Tiago Barros Estão De Luiz Forra De Boi, a banda de Paredas e Vais Fala Pláxia Dez Descobre levar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Para você correndo atrás depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Vai ficar tranquila, eu tô mais certo do que você imagina Se quer saber aonde é que eu tô Moral de boa sozinha? Moral de Março Deu 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 Olha você correndo atrás, depois que a minha fila andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Mas fica tranquila, tô me formando Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar, se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Aqui! Vai dar o leitinho! Leitinho 4, é pílula Jaro Bex Ponte do bolão, chama a boca! Varedão Rodolfo Sul Mercadinho Pinheiro também tá comigo Carajás Moda